Hello! Estamos aqui começando mais um Provador Fashion. Dessa vez eu estou trazendo a Loft e as novidades do momento. Confesso que eu estou muito apaixonada. Foi bem difícil fazer essa seleção para não ficar um vídeo de 30 minutos aqui para vocês, embora eu adorasse, mas a gente sabe que tudo tem limite, né? Então eu quero que vocês acompanhem comigo e me contem ao final qual foi o preferido de vocês. Lembrando que todos os links das peças mostradas nesse vídeo estarão na descrição aqui embaixo para vocês, tá? Sigam comigo! Bom, por aqui começa com esse look, que é um look super moderno, bem atual. A gente tem visto muito aí essa conversa de cringe, o que é cringe, milênio, geração Z e tudo mais. E aí a ideia é exatamente a gente ver e mostrar que é super possível a gente aderir aos comportamentos de moda atuais sem perder a nossa base, a nossa identidade. Então aqui eu estou com vários elementos que representam essa geração mais nova, mas sem parecer caricata, né? Então aqui eu estou com a wide leg, que tem essa cintura bem alta e a barra bem ampla, que é bem legal. E nos pés, ao invés de arrematar com salto alto, eu coloquei com o coturno, que acho que ficou uma proposta bem moderninha. E aqui o cropped, mas como a calça tem uma cintura mais alta, né? A gente não perde aquela nossa elegância, que a gente não quer abrir mão. Então aqui eu estou com esse tricôzinho, que é bem lindo, nessa pegada mais cropped, com o decote em V, que sempre valoriza. E acho que ficou uma proposta bem legal, o que vocês acham? Aqui é aquele look que eu chamo de look pra ir ali, descer na portaria, pra ir na farmácia, pra ir na padaria, alguma coisa perto de casa. Aquelas roupas que a gente tem que ter pra não raciocinar, super rápidas, que são confortáveis, mas acima de tudo são apresentáveis. Não são aquela coisa que a gente, às vezes, tende a ter no guarda-roupa. É um conjunto muito lindo, nessa calça que tem esse elástico, tem o gavião mais baixo, até pra dar essa mobilidade, esse conforto. E tem também a possibilidade de amarrar pra ajustar. E a blusa, você pode colocar um pouquinho pra dentro, né? Pra dar aquele contorno no visual, ou deixar toda pra fora, do jeito que quiser. Eu amei, especialmente a cor, os detalhes. Mas tem uma textura bem legal, que eu acho que dá um incremento na produção, tem uns frisos. E dá pra fazer a barra igual eu fiz, pra ficar mais moderninho. Aqui, aquele look que tem uma paleta super suave, bem harmônica. A gente tem aqui um beijezinho, um creme, com esse verde, que é um verde militar, mas bem clarinho, bem suave. Até com um curso com um sapato rosê, cor da minha pele, né? Ou nude, cor da minha pele. Na verdade, a gente sabe que nem é mais nude que se fala. Eu amei. É uma proposta que é super interessante da gente pensar, que é um look bem feminino, bem delicado. Mas nada óbvio, né? A gente percebe que tem o detalhe do decote, ombro a ombro, que sempre traz esse toque de delicadeza, de feminilidade. Tem o detalhe da manga flare, mas ao mesmo tempo não tem nada muito óbvio, né? Não tem babados, não tem laços, não tem marroda e tudo mais. E é legal essa calça. Essa calça tem essa ideia meio clochar, meio slouch. E aqui ó, a gente consegue ajustar, para mais ou para menos, né? A depender do seu conforto, da forma como você quer se vestir. Muito legal. Aqui estou com algo que num primeiro momento parece um vestido, uma peça única. E super faz às vezes, o que é ótimo, porque aí a gente tem toda aquela versatilidade, né? De uma roupa que eu tanto prego. Mas são duas peças que separadamente super multiplicam o que a gente tem no guarda-roupa. Aqui a gente tem um cropped lindo, que tem um trespasse, tem um decote atrás, tem uma ombreirinha. E realmente dá essa sensação de alongamento, dá essa sensação também de imponência, de elegância. E tem a saia com essa roda, que inclusive tem uma fenda, que ela é mais embaixo, eu levantei aqui. É o tal de mostrar sem mostrar e que tem toda essa feminilidade, mas também a impetuosidade de um azul marinho como esse, né? Que tem uma presença bem dominante, bem marcante, fica sempre muito elegante. Sem contar que é uma peça alongadora, é uma peça que traz um... Uma peça não, um conjunto que traz um refinamento bem especial e por aí vai. Então, eu amei por essas e outras que eu trouxe aqui pra vocês e acho que vale a pena aí ficar de olho. Aqui eu tô com essa super t-shirt em forma de vestido, que eu achei simplesmente sensacional. Esse drapeado, eu tô colocando a mão aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor. Tem um drapeado bem na região da cintura, no tronco, onde a gente gosta de destacar o corpo, porém todo o restante descendo mais retinho, mais soltinho. Tem até uma fenda aqui, que é bem legal também, que traz uma mobilidade e também uma sensualidade na medida. Achei linda essa peça, sabe aquela coisa sensual? Um sensual misturado com o casual, que às vezes é difícil da gente ver. E me traz um conforto muito especial, exatamente porque aqui é algo que eu gosto de mostrar e aqui é algo que eu não gosto de mostrar. E pra quem quiser complementar com a terceira peça, né? A terceira peça nesse caso é a segunda, que faz os efeitos de uma terceira peça. Olha que linda essa jaqueta, muito moderna, atual. Tem um leve destroyed, tem essa lavagem mais clarinha, que traz essa atualidade, porém sem ficar datado, sem ficar marcado no tempo. Ou seja, uma super aquisição que vale pra toda vida e que funciona muito bem pra propostas como essas, né? Que a gente quer arrematar com tênis, com uma peça de malho. Então, se quiser só fazer aquele charminho, né? Do truque na região da cintura, olha que legal. Fica muito moderno, às vezes é só aquele truque, aquele despistado que a gente quer, mas ao mesmo tempo a praticidade de bater perna, sair por aí sem estar muito frio, mas de repente esfriar no meio do caminho. Muito legal, né? Aqui, um look típico daquele dia frio, gostoso, mas sem a gente passar frio demais. Tô com um tricô que tem essa pegada bem do momento, bem atual, que é com bastante volume, um punho alongado, que traz um benefício bem especial em termos de equilíbrio corporal, a gola mais altinha, essa cor que traz uma vivacidade, né? Há normalmente cores muito sobres de inverno. E essa calça, que é o pulo do gato, especialmente pra quem tá desesperado, com medo da skinny acabar. O problema da skinny, na minha humilde opinião, é que ela afina muito a silhueta, então destaca muito o nosso quadril e a gente fica com aquele efeito casquinha de sorvete, que eu sempre falo por aqui, meus alunos do curso estão carecas de saber. E isso traz um desequilíbrio corporal que incomoda muitas pessoas, inclusive a mim. No meu caso, para mim. Então, quando eu encontro uma calça que tem essa parte mais justinha, que é legal, especialmente quando a gente quer colocar volume na parte de cima, então a gente não quer volume demais. Mas eu consigo uma calça que desce mais retinha, trazendo esse equilíbrio corporal, eu consigo exatamente o melhor dos dois mundos e não preciso ficar desesperada pelo fim da calça skinny. percebem? Uma simples abertura ali na parte de baixo consegue dar uma equilibrada mesmo, uma modelagem aí no nosso visual e super favorece de uma maneira geral. aqui, aquele look que é, digamos, aquele chique sem esforço, é bem mais ou menos essa pegada. Tô aqui com uma proposta de um look bem claro, pra dias frios, o que já é um diferencial, a gente já sai na frente, porque as pessoas ainda insistem em usar roupas muito escuras no inverno, o que traz uma sobriedade ultra desnecessária e ultrapassada. E eu tô aqui com essa calça que é off-white, linda, com a cintura bem alta, nessa flare de linho, com esse tricô que tem a trama mais abertinha, nesse pistache, digamos assim, que é uma cor muito chique também, muito leve, muito suave. Tem a golinha alta que protege do frio, né? Mas ao mesmo tempo tem uma leveza, não é um tecido pesado, não é uma produção pra um dia muito pesado de frio, aquele frio gostosinho que a gente gosta de curtir e que eu simplesmente amei a produção. E aqui, pra fechar, uma proposta que a gente já pode ir pensando aí nas transições de estação. Eu tô aqui com um conjunto que funciona perfeitamente bem, tanto no verão quanto na primavera, mas também nos dias de outono e inverno, especialmente o nosso inverno, que a gente sabe como é o inverno mais ameno, que fica muito chique, muito lindo, com esse cardigan, que tem esse tom mais off-white, portanto, é neutro e combina com todas as cores do seu guarda-roupa. E aqui eu concluo com esse conjunto em linho, nesse azul mais rajadinho, que também funciona muito bem com o tom de off-white e que tem as cordas no azul marinho, com umas sendas laterais, nessa pantalona, muito chique, muito elegante e muito atual. Eu simplesmente estou apaixonada com esse conjunto, aquele conjunto de viajar no iate em Mônaco. Que tal? A gente começa sonhando, né, gente? Agora eu quero saber de você qual foi aquele look preferido, que fez o seu olhinho brilhar mais, o coraçãozinho bater mais forte. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Lembrando que temos o cupom ANITA para frete grátis para todo o Brasil e 10% de desconto em todas as peças do site, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e conto com vocês no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí